A vida é uma aventura audaciosa, ou não é nada. A segurança é geralmente uma superstição. Ela não existe na natureza. Pra que levar a vida tão a sério, se a vida é uma alucinante aventura, da qual jamais sairemos vivos? Ter coragem é, sobretudo, ter certeza de que a fascinante aventura da vida não perderá os seus mais atrevidos e sedutores momentos. Não tenha limites. Viva uma aventura. A adrenalina é melhor quando sentida ao extremo. Avalento! 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 Amém. 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 Estamos aqui com o Fábio Flecha, ele vai apresentar pra gente essa maravilha que é esse lugar e dizer como surgiu a ideia e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Como foi, Fábio, que surgiu essa ideia de construir esse paraíso? Em princípio não teve uma ideia de construir uma eco-aldeia, o que a gente está vendo hoje. Teve mais uma vontade de descobrir o contato com a natureza e a bioconstrução, que é construir com maneiras ecológicas, como por exemplo aqui a OCA a gente fez com sacos cheios de areia e barro. Então começou com essa OCA, foi quando começou. Depois, mais tarde, começou a vir interesse de outras pessoas, pessoas já conectadas também com a bioconstrução e com a permacultura e a partir daí foi desenvolvendo outras ideias de fazer o que a gente está vendo aqui hoje. E tudo começou através de você, do início? Eu e minha esposa, a gente começou e no começo não tinha ninguém, era só nós mesmo, muita pesquisa na internet pra ver como é que a gente ia construir isso. Por exemplo, a OCA, eu nunca tinha ouvido falar nessa técnica de super adobe e buscando na internet sobre adobe é que eu consegui descobrir essa técnica e daí quando eu vi eu me apaixonei e aí já explicava tudo como construir. E foi uma maneira simples, parece complicado assim, mas é muito mais simples que construir uma casa de alvenaria e muito mais ecológico e mais rápido. E quem são os principais frequentadores do local? A gente recebe um grupo bem variado de pessoas, desde estudantes de várias escolas aqui da região, a gente recebe hóspedes, a gente recebe turistas, voluntários, pessoas que vêm fazer eventos, a gente organiza muitos eventos aqui durante o ano também. Eu quero que você me mostre mais, pode ser? Bora lá, tem muita coisa pra mostrar, vamos lá! Então essa aqui é a nossa composteira, é onde a gente tira, onde põe o resto dos alimentos, geralmente elementos crus, casca de frutas, sem ser cítricas. A gente espalha por aqui e depois a gente põe matéria orgânica seca, pode ser serragem, que as madeireiras a gente consegue de graça, ou folha seca, pra fazer esse processo de compostagem. O que acontece? Vai ficar um tempo aqui fazendo o processo e depois de um tempo vai voltar pra horta, vai virar adubo pra nossa horta orgânica. Essa aqui é a geodésica, a geodésica é essa estrutura feita com um eucalipto e uma conexão entre os eucaliptos, ou seja, cada eucalipto ali tem seis, tem uma conexão que segura seis eucaliptos. E essa estrutura foi feita durante o curso que a gente chama PDC, curso de design em permacultura, que a gente faz todo ano, em fevereiro, por volta do carnaval. E, por incrível que pareça, essa estrutura foi construída em seis horas, toda a estrutura, com a ajuda, claro, de 40 pessoas que estavam participando do curso. O muriçocário, o muriçocário, porque a gente quer fugir das muriçocas, todo mundo entra aqui dentro e se protege das muriçocas. Esse aqui é o nosso banheiro seco, no caso, a privada sem água, sem fazer descarga. Como funciona? A gente fez um lugar mais alto, para quando fizer o cocô, ele já desce para um contêiner um pouco mais embaixo. E essa altura já ajuda a não ter o cheiro, né? E tem uma chaminézinha também que o cheiro sai para fora, não volta por cima. E o que acontece? Então a gente faz o cocô e depois, como não tem água, a gente joga a serragem. A mesma serragem que a gente consegue das madeireiras, a gente pega um punhado, dois punhados para tapar o cocô. E é o mesmo processo da composteira, vai estar ali fazendo o seu processo de compostagem. E depois, quando está cheio o contêiner, a gente tira ele de baixo e põe aqui no sol, como estão esses aqui. Aqui no sol ele vai ficar um mês, dois meses. Como aqui no Nordeste tem muito calor, aqui vai acabar com todos os coliformes fecais. Todos os patógenos vão estar mortos. Então não vai ter perigo, por exemplo, para a gente voltar e usar isso como adubo para a horta. Então fica aqui dois meses, depois a gente põe num buraco aqui na sombra, fica mais um tempo. E aí já está pronto para misturar com outras matérias orgânicas e ir para a horta. E aí já está pronto para misturar com essas matérias. E aí já está pronto para misturar com essas matérias e ir para a horta. E aí já está pronto para misturar com essas matérias orgânicas e ir para a horta. Aqui a gente tem o cajueiro mais antigo da Equaldeia, a gente chama de Vovô Cajueiro. E nessa região aqui, como ele está fazendo uma sombra muito boa, a gente tem a área de camping. Então aqui quando tem eventos, enche de barraca. E aqui a tenda do sono, que é um dormitório para quatro pessoas, com camas e mosquiteiros, que a gente mesmo construiu. Vovô Cajueiro O redário é onde pode se colocar muitas redes, ali no meio da coluna, vai dar para ir umas 15 redes pelo menos. Então também quando vem turmas de estudantes e passam a noite aqui, é esse local que o pessoal dorme. Música Fábio, como funciona a hospedagem aqui no local? A gente tem várias opções de hospedagem. Esse aqui é o bi-bangalô, que a gente chama. A gente tem dois bangalôs aqui na Equaldeia. E aqui é onde a pessoa fica mais confortável. Um pouco mais longe das muriçocas também, quando tem. Então a gente aluga o bangalô, os dois bangalôs, o camping e a tenda do sono. E tem também o redário. São todas as partes da hospedagem. Música 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 Correr do tempo que não para de correr. Música Essa aqui a gente chama de estação Oxum, de captação da água. Então é onde a gente tira a água do poço. A gente tem um poço de 13 metros de profundidade. E a gente tira através dos painéis solares. Esse painel solar que está aqui, a gente mesmo que construiu ele já faz seis anos. Nós, os amigos. E ele que está sendo, está fazendo todo, dando energia para essa bomba d'água, que é uma bomba de trailer, que está puxando água para nós. O que acontece? Aqui a água vai para cima e ela tem um processo de filtragem através de areia, areia doce, areia do morro. E quando cai aqui no container maior, já está bem puro, né? Já foi feito o teste e ela é super boa para tomar. Fábio, quais são os principais projetos sustentáveis que existem aqui? Então, energias renováveis, bioconstrução, tratamento de águas, tratamento de resíduos. Aqui é os painéis solares que, durante cinco anos, foi só daqui que veio toda a energia da eco-aldeia. Todas as luzes, internet, computador, geladeira, liquidificador, veio tudo daqui durante cinco anos. São cinco painéis aqui e mais dois ali atrás. Esses painéis a gente fez essa estrutura móvel. Então, de acordo com a posição do sol, porque cada estação do ano solta em uma posição diferente, a gente tem a possibilidade de movimentar essa estrutura para captar mais a incidência solar. E, nesse momento, a gente está num processo de transição. A gente recebeu agora a energia da Enel. Então, estamos nesse processo de usar tanto os painéis solares como a energia de fora. Para que isso? Para não ter que usar baterias para armazenar a nossa energia dos painéis solares durante a noite. Porque isso é o que, além de ser mais custoso, muito mais custoso, também não é muito ecológico. Tem um custo grande para o meio ambiente. Então, hoje em dia a gente está misturando para tirar o melhor de cada um. Aqui é para carregar celular. A gente põe o padeirinho de celular e carrega o celular direto nele. E aqui a gente até reutilizou aqui, olha, uma tampa do fogão da Consul. Esse aqui dá para carregar vários celulares, na verdade. Essa aqui é a nossa cisterna. Foi construída para fazer a captação da água da chuva. E uma chilena fez um lindo desenho com símbolos dos índios mapuches. E essa cisterna tem duas funções. Quando está chovendo, ela captura a água através do telhado. E quando não está chovendo, a gente pega a água do poço, também através desses panéis solares que estão aqui em cima. Como a gente construiu esse telhado aqui para captar a água da chuva, a gente já resolveu fazer, reaproveitar e fazer um quartinho embaixo. Então, aqui tem um quartinho que foram feitos com várias técnicas permaculturais de bioconstrução. Por exemplo, aqui são sacos de polipropileno. Aqui, dá para ver o saco. Esse aqui é o saco de hiperadobe. E aquele saco lá de baixo é o de superadobe. Então, como acontece? A gente compra esses sacos por quilo, com bobinas que nem essa. Aqui são os dois tipos. Esse é o de superadobe e esse é o de hiperadobe. E a gente segura o saco. A gente corta o saco do tamanho que a gente quer. E uma pessoa segura o saco aberto. No chão aqui a gente faz uma dobrinha para não escapar a areia. E outra pessoa vem e joga areia com barro aqui dentro. É uma mistura. E depois, quando vai enchendo, a gente vai deitando o saco. E o saco já fica no lugar certo que a gente quer. E essa é a engenharia de praticamente todo local, né? Exatamente. Essa é a técnica de superadobe e hiperadobe que a gente construiu a maioria das construções aqui. E depois é só empilhar um saco em cima do outro. Aqui é uma outra técnica com sacos de batata. Também a gente consegue de graça nas chuteiras. E a gente faz cobrinhas com material dentro, areia e barro. A gente mistura e faz essas cobrinhas. E fica bem resistente, ó. Parece cimento, né? E aqui depois, por fora, a gente faz um outro reboco de cobre, né? Também é de barro e areia. A gente aproveitou para usar as garrafinhas, reutilizar as garrafas. E também já entra uma luminosidade para cá antes. E esse reboco aqui é reboco com fécula de mandioca. A goma. A goma misturada com areia. E daí fica um reboco bem resistente e bonito. Essa aqui é uma outra técnica de bioconstrução, que é o tijolo de adobe. Ele é mais conhecido. Que também, né? A gente faz as forminhas de madeira e põe esse barro com uma argila com areia. Põe dentro da forma. Tira a forma e deixa cegar no sol por uma semana. Depois é só usar como um tijolo normal. Só que aqui, né? Quando a gente renovou, a gente inovou. E botamos aqui dentro, de cada tijolo, uma garrafinha PET. Que são os nossos materiais que a gente reutiliza, né? Lá na cozinha a gente tem essas garrafinhas. Que a gente põe todos os resíduos que a gente não vai reutilizar. A gente põe dentro da garrafinha e fica um tijolo. Então a gente aproveita e coloca aqui dentro para usar menos material da natureza. A gente põe dentro da garrafinha. A gente põe dentro da garrafinha. A gente põe dentro da garrafinha. Amém. 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 Força da paz Criça sempre, sempre mais Em a paz Acabem as fronteiras Nós somos um O que é o que é o que é o que é? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto